Essa aqui é a maior torre de São Paulo, 4,5kg, valendo mil reais. O desafio é quem duplo, hein? Fala, gente boa! Bem-vinda ao canal do Casal Nascimento. Eu sou a Ana. E eu sou o Júlio. E hoje eu estou aqui de volta na The Burger. Eles têm duas unidades por São Paulo, vamos deixar aqui na tela pra vocês. Estamos na unidade nova. E o desafio aqui vai ser insano, hein? Vai ser uma torre, a maior torre de São Paulo, vai ser a maior que vocês já viram. Certeza, e é valendo dinheiro, hein? Mil reais. Dica boa é dica que dá certo. E se dá certo, a gente tem que compartilhar. A gente já falou com vocês aqui sobre o Mago das Milhas. E a gente voltou, porque começo do ano é o quê? É tempo da gente pensar em como ganhar mais dinheiro. A gente já acumulava milhas, mas a gente pensava só em viagens. Mas não imaginávamos que tinha diversas outras possibilidades pra usar essas milhas. E uma outra forma de você usar essas milhas é vendê-las na plataforma de venda de milhas e ganhar dinheiro com isso. Todo o dinheiro que a gente gasta com aluguel, compras do mês, condomínio e até mesmo plano de saúde pode se converter em milhas. E quem apresentou esse universo pra gente foi o Rodrigo Góes, mais desconhecido como Mago das Milhas. E ele vai lançar um treinamento gratuito aqui na internet pra vocês no mês de janeiro do dia 23 ao dia 26. A gente trouxe essa indicação há um tempo e vocês trouxeram um feedback positivo pra gente. Então estamos trazendo de volta essa dica. E se a gente não aprender logo sobre como utilizar essas milhas, é a mesma coisa que se a gente estivesse rasgando dinheiro todos os meses. E a obrigação sua, como é a obrigação nossa, é participar desse treinamento. Porque milhas valem dinheiro e esse dinheiro é nosso por direito. Então clica aqui no link pra se inscrever e bora aprender mais sobre milhas. E é isso, agora vamos ver a preparação desse monstro lá na cozinha, hein? E hoje eu trouxe essa torre cabulosa que a gente tem em casa, que eu vou fazer aqui no Urburgão, né? Porque as torres do Felipe é assim, ó. O negócio vai ter que ser, ó, monstrão. Vamos tarar, né, gente? Vamos ter erro. Tarado. Sérgio, que eles vão conseguir comer? É melk? Não, hein? É. Não, hein? Vai ter que ter? Tem pouco aí, hein? O melk é recordista aqui, hein? Vai me ajudar. Vamos ver o que vai acontecer. O cara foi selecionado pra montar o maior longe de São Paulo. Tá querendo cair pro lado, hein? Vai bater recorde, gente. É Guinness Book hoje. E aí, né? Como que é a história? Acabou a ficar em sua porteria. Pedi lá pro fornecedor, ó. O menino já tá modelando, cara lá, ó. Já tá modelando. Tá aí. Caraca, maluco. Eita, peraí, isso aqui tá pesado, hein? É. É. Que equilíbrio. Fica como? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Fica, fica, fica. Anda com fé, né, Lilião? Fica. E aí, Ana? É só uma loxeda, né? Tá linda, Ana. Eita. Eita. E é isso, gente. Vocês viram a montagem aí? Olha só essa torre imensa. Não é a torre que vale mil reais, né? O The Bugger lançou esse desafio pra gente. E quem eu chamei, porque é em dupla, eu chamei o Melk. Ele que é o jogador de basquete, gigantesco. Levanta aí pro pessoal ter noção do tamanho. Tem espaço pra comer, né? Com certeza. Com certeza tem espaço pra comer. Ele é um dos recordistas aqui do desafio aqui do The Bugger. Então, já chamei ele pra fazer esse super desafio valendo mil reais. E o preço tá aí, ó. Quatro quilos e meio, gente. É muita coisa. Com muito cheddar, batata, only rings. E vamos pra cima. Vambora. Vamos lá. Eu vou começar pela base aqui. 50 minutos pra comer, hein, gente? E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Não é muito ficar tirando os tetas. Acho que não vai ser 50 minutos não, hein? Vamos lá. Ó, a gente falou 30 minutos. E eu não tô arrepentando já em nem 10 minutos. Até que não é nada pra eles. Dois quilinhos e pouco pra cada. Não é nada pra eles. Tchau. 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 Não dá essas dicas não! Tira a coca zega do Mega Desafio! Só normal! Não dá essa dica não, senão o nosso dinheiro vai ficar aqui! E aí galera, vocês estão no lanchinho, o que vocês estão achando daquela palhaçada ali? Muita coisa! Muita coisa? Gente, só de vez comer! Já tô! Você habilitaria a entrar ali junto com eles? Nunca! Vamos fazer um barro, mãe! Dez minutos! Dez minutos passou? Já comei vinte! Ou vinte e cinco, porque agora depois de dez minutos a verdade cai pela metade! Ah, isso que é o problema! Nero, se comer um lanche do Desafio em dez minutos você não paga, você ainda ganha duzentos e cinquenta reais! É o prêmio do lanche! Tá top, hein? Bora, meu cão! Bora, meu cão! Porque a torcida tá cá! É o prêmio, é o prêmio! Ah, é? Melissa falou que eu tomei vinte minutos e vai dar pra mim pra dois mil, hein? Ó... Falou mesmo? Você tem sorte hoje? Que não é o que a gente tá gravando pra mudar pra show em vocês! Se fosse um anime aqui... Tá mesmo! Ele tá de molho, gente! Por isso que eu tô hoje gravando as lives! O meu vlog tá gravando de novo os mega desafios pra deixar vocês doidinhos! Bora lá, bora lá! Tá acabando, hein? Falta pouco agora! Tá desanimadão! Ó, meu! Já deu, já... Foi nem verdade do técnico! Sei lá! Fácil demais! Desafio! É isso aí! Hum! Não, não! Traz mais carne! Traz mais carne aqui que eu tenho doze minutos! Quanta história aí que a gente tá gravando aqui! Traz mais carne! Traz mais carne! Traz mais carne não! Não usa um fácil assim, não! Quanto hambúrguer foram? Quantos hambúrguer foram? Foram quantos? 25! 25! 25 hambúrguer! Foi mais? Foi mais? Foi mais que 25! Que montou 3 de 9! 27! Aí um menorzinho! 32, eu acho! 32 hambúrguer! Que a gente não é brincadeira, não! Seguro que odeia! Odeia ônions de coração mesmo! É muito ruim! Eu não gosto de cebola! Ah! Não gosto de cebola! É que nem se sente a cebola! Olha a tranquilidade deles! Tô batendo papo aqui! É! Batendo papo! Café da tarde! Pelas minhas contas, a torre, oportunamente, é 600 pau! Ai! Não consegui! Se não consegui? É! Trouxe dinheiro, né? Não! Vai conseguir! Vai conseguir! Pode ir na carne aí! Deixa de manguer pra mim aí! Olha a tranquilidade deles comendo aqui! Eu só de olhar aqui, eu já tô cheia, gente! Só de vergonha! Só de vergonha! Só de vergonha! Só de vergonha! Eu tô derretendo! Que calor! Muita carne! Olha o gosto de chebola, muito boa! Você consegue pegar essas carnes aqui ou o que eu quero? Pode descansar! Se quiser! Pode descansar! O que vocês acham de ter um desafio com as mulheres? Tem o que pegar aqui! O que vocês acham? Vocês já podem descansar um pouco aí! Eu sou participo, hein? Bem claro! Tomei um toque em que vocês acham? Tentar derrubar essas últimas duas e derruba o resto? Tem que faltar o pão e o... Eu tento pegar um pouco pra você saber, Rami! Não, relaxa! Não, é mais pra não mudar o negócio! A carne é ruim! Eu fiz a fila com a carne ou como o resto que tem? Você que sabe! Faz o que você conseguir aí, mano! Relaxa! A gente vai se acertando aí! Tá bom! Não vai deixar sobrar nem o pão! Certo? Ó a boca! Ai ai! Você quer que eu pegue essa carne, hein? Não tenho! Tá chegando! É... Por favor! Sua namorada falou que quer um lanche, hein? Hum! Você vai pagar o lanche hoje! Baixa! Me deixou nenhuma carne pra ela, meu! Vamos em casa, hein? Nossa! Ai, isso é comida, hein, mano? Exato! A gente derrubou rápido a terra! Pô! Tá rápido! Só para ir com a mão! Ficar um tem que ser comer, hein? Tá bom! Melhor! Melhor! Ser muito bom! Sem o Felipe aqui fica mais fácil Quando o Felipe tá aqui é difícil Não vai conseguir não, não vai conseguir não Caraca O que é que é isso? Tá bom? Pode ou tem que comer? Não, aqui tem só um cheddar Não tem nem como cobrar isso Ainda não queria mais uma coquinha, olha isso, gente Você tá doido, eu sou uma torta, né? Vai a sobremesa aí, gente? Tem que vir, né? Acho que tem um pãozinho aqui Essa unidade agora do Jardim Santapé Nós mudamos, não tem mais a unidade Ele não para Somente a unidade agora do Jardim Santapé Tá aí E aí, galera, desafio concluído Foi mais rápido do que eu pensei Também o Mel que deu uma judiada aqui Comeu bem rápido, comeu bastante Ajudou demais Acho que aqui em São Paulo só com você mesmo Pra gente completar esse desafio Da hora, hein? Valeu mesmo, hein? É um prazer Tamo junto Agora é isso, minha premiação merecida agora, né? Cadê a premiação? Opa, agora sim 100, 200, 300, 400, 500 500 pra cada um vai ficar E aí, vai gastar em que esse dinheiro agora? Comida Mais comida Sobremesa, então, né? Vamos pra sobremesa É isso, gente Sobremesa Vamos lá Pega seu pedacinho aí Modesto Ele vai no sorvete Um cookie Um cookie Um cookie Um cookie Um cookie Um cookie Beleza Nada melhor que uma sobremesa Depois de muito salgado É Agora eles ficam comendo por aqui Esse foi o vídeo de hoje, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like pra ter mais E se inscreve no canal Alô? Segue o Metro lá também Arroba Arroba Melky Marcial Garçal E aí E aí E aí E aí